Dia a dia J Mais. Oferecimento Hiper Pharma. Aqui você é hiper. Olá, hora de passar o dia, Alinco. Deve entrar noite adentro o julgamento de sete pessoas acusadas de integrar uma facção criminosa que coordena o tráfico de drogas na região de Camargas. Durante a manhã foram ouvidas as testemunhas de acusação. Agora à tarde foram ouvidos os sete acusados. Cinco deles negaram qualquer participação no crime. Outros dois confessaram participação. Danilo Henrique dos Santos, chamado de aniquilador, disse que matou Luiz Henrique Padilha dos Santos, de 20 anos, e Jairo Adriano Smicats Filho, de 15 anos, alvejando-os com tiros na região da cabeça em 2020. Já o William da Silva confessou ter enterrado os dois meninos. Este é considerado o maior julgamento da história de Canoinhas em número de réus. A Câmara de Vereadores de Canoinhas aprovou hoje, em segunda votação, projeto de lei que concede reposição salarial de 10,16% relativos ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do INPC, acumulado no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021, na remuneração dos servidores públicos municipais efetivos e comissionados. Apenas os agentes comunitários de saúde não têm direito ao reajuste, porque a reposição deles respeita outra legislação. Também foi aprovado o projeto de lei que cria no âmbito do município de Canoinhas o programa Adote um Espaço Público, que tem como objetivo buscar o apoio da iniciativa privada na conservação e manutenção dos espaços públicos municipais. Com o decreto que estabeleceu a criação da Polícia Penal em Santa Catarina, a Unidade Prisional Avançada de Canoinhas passou a ser chamada de Presídio Regional de Canoinhas. Todas as demais UPAs do Estado agora são chamadas de Presídios. Com a capacidade para atender até 250 detentos em período transitório, o Presídio Regional de Canoinhas faz parte da Superintendência Regional do Planalto Norte. Fazem parte da mesma Superintendência os Presídios Regionais de Jaraguá do Sul, com 400 a 899 presos, Mafra, com capacidade de 250 a 399 presos, e Porto União, com menos de 250 presos. Estas foram as principais notícias de hoje. Uma boa noite e até amanhã.